A ação foi desenvolvida com o intuito de levar os alunos da APAI a terem contato com a natureza e fez parte do encerramento do projeto do Dia da Árvore, desenvolvido na escola, com a temática Minha Vida Sempre Verde, Plante uma Árvore, de autoria da professora Ivonésia. O nosso foco é esse, é envolver nossos alunos, conscientizar a ele, a nossa preocupação com o meio ambiente, que cada dia que passa a gente tenha a consciência que nós estamos ficando prejudicados. Então a gente passa isso muito para eles, a prova está aqui, a gente está mostrando tudo para ele passo a passo, a questão da poluição, esse espaço aqui tão belíssimo, mas está muito, muito, muito prejudicado. E o nosso foco é esse, conscientizá-los, que nós temos que respeitar a nossa natureza. Os estudantes fizeram um passeio ao redor da piscina do ponte, onde puderam conferir de perto a degradação ambiental, água poluída, lixo na piscina, poucas árvores e outras questões ambientais propiciadas pelo próprio homem. O que a professora quis passar com o projeto dela é a conscientização dos nossos alunos e que eles levem para casa também essa conscientização e ajude o meio ambiente com a preservação. Mesmo sendo alunos de salas de alta complexidade, entenderam a proposta do passeio. Não dá para banhar. A água tinha que estar mais limpa? A água tinha que estar mais limpa. Está churro demais. Não dá para banhar assim? Não dá para banhar assim. Uma ação louvável em poder levar conhecimento sobre o respeito e amor à natureza, propiciando preocupação em preservar o verde, a água e a vida.